Voltei, amigos do YouTube, eu sou a Joa Pereira, vamos falar de cinema. Comentem, subscrevam, agradeço a vossa parte, o vosso apoio para promover o canal a nível de leitura e a nível, ultimamente, de cinema. Pois, eu fui ver um filme que tem pelo nome, por título, 15.17, Destino de Paris. Este filme, realizado por Clint Eastwood, de 87 anos, um ator conhecido, em Jovem, dos Western Spargetti, por exemplo, e ultimamente foi realizador também e ator no Million Dollar Baby, e agora é mais um realizador. E o filme tem uma particularidade muito especial, como eu disse, que os três intervenientes, que é o Spencer Stone, é o loiro, O Anthony Slader, que é o que faz de rapaz de origem africana, e o Alec Scarlatos, que é de origem, salvo erro, polaca, se não me estou a falhar. Bom, o filme relata o que aconteceu naquele dia em que o Vinha de Amsterdão, o Combo Vinha de Amsterdão, passou pela Bélgica e, ao entrar em França, foi atacado por um terrorista, ao que parece adepto da UISIS, enfim, de um grupo terrorista. E vinha com 300 kg de munições, uma garrafa de petróleo, enfim, estava bem fornecido para fazer dali uma matança. E o que aconteceu foi que os rapazes, nomeadamente, em especial, o loiro, o Spencer Stone, conseguiu albarroá-lo, conseguiu prendê-lo, tendo em conta que a primeira tentativa de disparo não foi bem sucedida, o que deu uma margem, mas, de qualquer maneira, houve uma coragem enorme de ir contra o terrorista, do prender e salvar uma outra pessoa que tinha levado um tiro e que estava a perder imenso sangue, tapando a carótida, enfim, conseguiram com que ele saísse dali com vida. Portanto, uns rapazes corajosos, determinados e que não hesitaram em salvar imensas pessoas, porque imaginem que se ele desatasse a disparar pelo comboio fora, as pessoas que iriam morrer. O filme, portanto, não é só este pedaço, porque seria muito curto e, então, faz uma retrospectiva à vida dos três rapazes que são amigos deles de infância, desde seis, sete anos. Foi muito engraçado ver, e não era nada que me surpreendesse, que na escola primária, algo semelhante a cá, enfim, a professora que achava-se dos rapazes, nomeadamente o Spencer e do Scarlatos, que eles não tinham atenção e, imediatamente, fez, enfim, sugeriu à mãe medicamentos, drogas. E isto não me admira nada, porque, na América, dão drogas a crianças, supostamente, para as fazer mais atentas. A mãe responde-lhe o quê? Eu vou drogar o meu menino, o meu filho, só para você ter menos trabalho. A escola é cristã, ao que parece, mas é de uma crueldade, de uma severidade, de uma frieza para as crianças, que, para mim, é bastante chocante. Aqui eu acho que, felizmente, isto não acontece cá. Aliás, o mundo americano é um pouco estranho, é frio, distante, violento. Não há, dá a sensação que não há uma proximidade emocional e um envolvimento com as pessoas e, imediatamente, se passa para a violência, o facto de se vender armas e de se estimular o gosto pelas armas. Desde pequeno, o lado humano é completamente perterido. É uma forma de pensar completamente diferente. E isto sentiu-se muito no filme, bastante. Depois faz o percurso. O Spencer não sabia bem o que é que havia de querer, mas depois resolve vir para um departamento do exército. Não é admitido porque tem um problema na visão. E isto, ninguém acreditava que ele ia, o próprio amigo. O Antony disse que não ia conseguir, mas ele emagreceu, ele lutou e conseguiu e, por fim, foi rejeitado exatamente naquilo que ele queria. Mas, pronto, felizmente ele não desistiu, continuou dentro daquele trabalho. O Scarlato está no Afeganistão. E, por fim, o que é que acontece? Por ideia do Spencer Stone, eles tinham 23 anos, o que é que eles se lembram? Fazer uma viagem pela Europa. Vão a Veneza, vão a Roma, vão a Itália, vão a Amsterdão, por sugestão de um indivíduo que encontraram no café. E o Spencer quer mesmo ir a Paris. E, realmente, há coisas incríveis. Confiando naquilo, parecia que havia ali algo de premonitório e de algo de, enfim, de destino forte para que ele fizesse aquela viagem e fosse naquele comboio e salvasse aquelas pessoas. O que foi, realmente, fascinante. E, realmente, louvo a coragem dele. A especial desse, os outros também, mas aquilo foi uma pessoa fantástica. Ele sempre quis fazer algo pelos outros. Eu gostava de ajudar as pessoas. Portanto, dá a sensação que é uma pessoa extremamente generosa. Portanto, basicamente, o filme é isto, é a vida deles. E culmina no ato de terrorismo falhado. Eu devo dizer, eu gostei do filme, mas achei-o fraco. Achei-o pouco consistente. O Spencer Stone foi genuíno. Achei-o... Porque isto é muito bonito de nós estarmos na realidade, mas depois representarmos não é bem a mesma coisa. Nós estarmos a fazer aquele papel de uma coisa mesmo que já tínhamos feito, não é propriamente fácil. E os outros dois foram mais fraquitos. Achei-os um bocadinho desconectados. Enfim... O próprio filme é um bocadinho de colagens. É um bocadinho... Não está muito consistente. Mas não esquecendo que é o que é possível fazer. Porque o rapaz, e acho que os outros também, eu fui pesquisar na net, fizeram um livro sobre aquilo que aconteceu. E então, como fazem o livro, o Clint Eastwood fez o filme. Geralmente é como as coisas acontecem. Acontece qualquer coisa, não é? E nós, vamos supor, determinantes, escrevemos o livro e pode ser que alguma pessoa, num filme, se realizador, se interesse. Aliás, como foi o caso do As Estrelas Não Morrem em Liverpool, que podem ver, anteriormente, também foi de um livro escrito de Peter Turner. Mas não está transcrito para português. Já fui ver e lamento muito. Pronto. Eu gostei do filme, pela particularidade de ser os atores fazerem deles próprios. E porque também não sabia em pormenor o que é que tinha acontecido nessa altura. Eu tinha sabido, tinha havido qualquer coisa. Enfim, e tudo mais. Mas fiquei muito pela rama porque, devo dizer, que não vejo muita televisão, como já disse noutros vídeos. E então, este filme vai-me acrescentar um pouco sobre esta realidade que aconteceu. Eu, de qualquer maneira, recomendo. Se têm interesse neste tipo de filmes, se querem ver um filme em que os atores fazem deles próprios, acho que sim que devem ver. Mas não vou dizer que seja um filme excepcional como os outros que eu recomendei anteriormente. Mas isso acontece. Não é fácil encontrar sempre, sempre um filme espetacular. É algo muito difícil. Como os livros, nós nem sempre encontramos aqueles livros que nós queremos. É como tudo na vida. Temos que escolher e, às vezes, a escolha é difícil. É a angústia da escolha. É o que nos faz, muitas vezes, sofrer. E isso já me faz lembrar o que é que fala sobre o problema da escolha em relação ao ser humano. Pronto. Mas deixando agora as filosofias por agora, vão ver o filme, vão saber um pouco mais. Fiquem a pensar sobre o terrorismo. Porque é que aquele homem se põe cheio de armas para matar não sei quantas pessoas. E aí vou radicar também a história, a versão do escritor Nicholas Gray, em que esta vontade do terrorismo é de destruir a sociedade como ela está e partir do zero. E isto é bem moderno, ocidental e europeu. E inicia-se no jacobinismo, no período do terror da Revolução Francesa. Enfim, isto em traços muito gerais e eu penso que é verdade. Portanto, o terrorismo não tem nada a ver com o islamismo mais ancestral, nem com a Idade Média. Tem a ver com algo bem moderno, que é o querer fazer uma nova sociedade a partir da destruição da outra. E eu penso que seja esse o caso. Eu concordo bastante com a visão deste escritor. Não vou adiantar mais, só vou dizer que vou continuar a ver cinema e espero encontrar bons filmes para vos transmitir que acrescentem mais conhecimento e ao mesmo tempo também uma distração. Beijinhos, eu vou desligar e então, mais uma vez, até o próximo vídeo.